Música Voltamos a apresentar o Jornal Sertanejo na TV Nil, esse rapaz aqui que é Luiz do boxe Treinador de boxe Isso Que bom, e a sua academia? Fica em Carapicuíba, eu sou funcionário público dentro da prefeitura E ele é um dos grandes colaboradores nossos Então é graças a essas pessoas como você Sabe que nós estamos em pé ainda, mas Deus te pague por tudo Obrigado Luiz Se alguém precisar de um professor de luta 27-73-7755 Quantos alunos você tem lá na academia Luiz? Um 120 mais ou menos Eu gostaria que você tivesse um dia por mês, um dia por semana Eu trago você Para a gente pôr um departamento lá de luta de boxe para eles Da hora que você quiser E se precisar também fazer algumas apresentações de lutas lá Pode contar comigo Eu fico até emocionada quando, sabe? É uma muita gratidão Não vai chorar que eu choro também Faz o seguinte Antes dela chorar, gente Nós vamos trazer uma cantora maravilhosa aqui Que ela vai sentar lá e vai chorar também Por favor Vem pra cá, Beatriz Palmas pra Beatriz Meu Deus Só pensa em namorar Ela só quer Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar E ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor vem pra mina Chamando o pai de lágrima de droga e cirugina Uma verdadeira que pra tal menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar E ela só quer, só pensa em namorar Beatriz Ribeiro pra vocês! A Beatriz também só quer, só pensa em namorar, hein? De manhã cedo já está pintada Só vive se inspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha doetada Não come, nem estuda, não bebe, nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar E ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor vem pra mina Chamando o pai de lágrima de droga e cirugina Uma verdadeira que pra tal menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar E ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar E ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar E é um prazer estar aqui no programa Aqui na Ibra, na instituição Casa do Artista É um trabalho muito bom que a Maria José vem fazendo Em união com a FAMOR, com essa fundação de moradores de rua Olha, está sendo prazeroso trabalhar aqui Quando você faz um trabalho voluntário pela primeira vez Você não consegue deixar de fazê-lo Mais música, vamos lá E com você cantando pra nós vai ser melhor ainda Adeus, essa palavra que faz qualquer um chorar Adeus, mais uma vez Uma lágrima vai rolar Adeus, sempre foi pra nunca, nunca mais voltar Adeus, o seu adeus Tirou a paz de quem só quis te amar Doeu, depois de tudo que esse amor viveu Ter destruído todos os sonhos meus Te dei de tudo e quem perdeu Fui eu, fui eu Chorei, eu fiz de tudo pra você ficar Eu implorei, só faltei me arrastar Só tinha Deus naquele seu olhar Chorei, as minhas lágrimas vou enxugar A minha vida vou recomeçar Em outros braços que queiram me amar Chorei, as minhas lágrimas vou enxugar A minha vida vou recomeçar Em outros braços que queiram me amar Adeus, essa palavra que faz qualquer um chorar Adeus, mais uma vez Uma lágrima vai rolar Adeus, sempre foi pra nunca, nunca mais voltar Adeus, o seu adeus Tirou a paz de quem só quis te amar Doeu, depois de tudo que esse amor viveu Ter destruído todos os sonhos meus Te dei de tudo e quem perdeu Fui eu, fui eu Chorei, eu fiz de tudo pra você ficar Eu implorei, só faltei me arrastar Só tinha Deus naquele seu olhar Chorei, as minhas lágrimas vou enxugar A minha vida vou recomeçar Em outros braços que queiram me amar Chorei, as minhas lágrimas vou enxugar A minha vida vou recomeçar Em outros braços que queiram me amar Deatriz Ribeiro Parabéns, parabéns, parabéns Incendiando, hein Obrigada, Anil Obrigado, nós é que agradecemos você Por você estar aqui Abrilhantando o nosso jornal setanismo na TV Não é, Maria José? É, e fazendo as reportagens também, viu gente? Volto de meia vocês veem aí Uns reportagens que a gente faz aí nos bastidores Isso, bastidores é com ela Obrigada, gente Tudo de bom que 2013 seja maravilhoso Com muita fé no coração Obrigado, Beatriz Obrigada Qual o telefone de show? Opa, 3825-7900 3825-7900-11, São Paulo Então vamos tomar um cafezinho E voltamos já já pra vocês Já já Oi gente, eu sou a Nova Guiar E eu também estou aqui Com a Maria José No Jornal Sertanejo na TV Ok? Beijos